O projeto chama-se Equal, é da PEL, foi um projeto, fui convidado pelo grupo PEL para durante estes meses que passaram, foram mais ou menos 12 a 13 meses, andar com eles a fazer um registro da evolução do processo criativo que eles iam ter nos quatro estabelecimentos prisionais, que foi em Santa Cruz do Bispo, foi na aula feminina e masculina, na masculina também foi na aula de psiquiatria, depois em Custóias e em Valso Sousa. E a ideia era eu fazer um acompanhamento das coisas que eles iam desenvolver do outro lado do muro, que eu chamo o meu projeto fotográfico, chama-se Do Outro Lado, que tem a ver mesmo com esse cenário, que é uma ideia que eu queria passar para este lado do muro, que é para além daquilo que nós já sabemos, o que é que se passa naquele espaço, que são pessoas que de certa forma vão estar a cumprir uma pena durante um certo tempo, e alguns até vão passar bastante tempo. Queria passar para este lado, que para além disso há mais coisas a acontecer, e mais coisas positivas também, em certa forma, foi através do Grupo PEL que também acreditam nesses processos, que é através da arte, podemos chegar também ao outro lado, não é? E o outro lado é desde a dança, teatro, música, circo, artes performativas, e também com o lado também da irrecisação social, não é? Podemos ir para além daqueles muros, não é? E a minha ideia foi, de facto, através destes tempos todos que passei com eles, haver esse lado que era a partir do individual, porque a partir da pessoa que chega lá ao estabelecimento prisional e que entram num novo mundo, não é? E fazer o acompanhamento e depois, de facto, termos o outro lado aqui na exposição, que é do indivíduo para o grupo, do indivíduo para o todo, não é? Aqui no Miraforum o que eu faço, e o final do projeto, que são 28 fotos, 28 fotografias, é haver uma narrativa em que se cruzam todos os momentos que eu tive nos quadros estabelecimentos prisionais, ou seja, na aula feminina, masculina, psiquiatria, em que misturo o lado da representação com o lado do real da prisão, não é? Do sítio onde eu estive a fotografar. O fantástico destas atividades que a PEL faz, que desenvolve com esta comunidade, não é? A comunidade prisional, não é? É, de facto, depois nós sentimos que as pessoas ali estão unidas, estão separadas, estão, são, é o indivíduo, não é? E depois com o decorrer das coisas, com o desenvolvimento do projeto, com o desenvolvimento das atividades, cria-se uma união, cria-se um, é um todo, não é? E ali estamos nós a aprender e eles a aprender. Estamos nós a ver novos mundos e eles estão a ver outros mundos, não é? Estão a saltar cá para fora e nós estamos a saltar lá para dentro, não é? E há esse cruzamento e esse lado mágico, não é? Que é termos, de facto, as pessoas que depois, com a evolução das coisas, é nós estarmos a assistir do nada, da coisa quase impossível de se ver criado, não é? E de acontecer, tipo, uma peça de teatro, uma peça de dança, e de um momento para outro ver um grupo que, através de um X-tempo, conseguiram criar algo, não é? Conseguiram criar algo com as dificuldades, com as dúvidas, com as frustrações, com o estar dentro de quatro paredes e estarem do outro lado do muro, mas depois, ao mesmo tempo, criar a tal lado do salto, de continuarem lá dentro, mas estão cá fora, estão... Tem a ver com autoestima, tem a ver com acreditar, tem a ver com abrir os horizontes, de coisas que as pessoas nunca imaginaram que iam conseguir fazer e que, de um momento para outro, estão a dançar, estão a representar, estão a criar um lado musical, um lado do circo, do novo circo. Pronto, e isso foi fantástico, foi fantástico em conseguir isso, mesmo com o trabalho que eu estive a desenvolver com eles. Eles praticamente nem sentiam a minha presença lá. Sabiam que havia o fotógrafo, o Paulo Pimenta, que estava lá, mas eles estavam tão empenhados, tão concentrados nas atividades que estavam a desenvolver, no processo criativo, que, por vezes, não sentiam que eu estava lá. Mas, muitas vezes, claro que eu intervinha, pedia para pousar, para fazer, para estarem disponíveis para mim. E eles tinham o lado que, naquele momento, não viam o resultado do trabalho, mas tinham o lado da confiança, do lado de estarem-se a deixar fotografar com todo o envolvimento e com toda a dedicação. E achavam, muitas vezes, piada, às vezes não percebiam muito bem o que é que eu estava a fazer, mas depois eu explicava. E uma das coisas que eu acho, pronto, o lado da fotografia, quando estamos a passar essa mensagem aos outros, em situações complicadas, como acho, não é? É o autoestima também, é eles sentirem-se que eu não estou ali para dar o lado, entre aspas, mau. Eu estou ali numa postura de provar e resistar que, daqueles muros, do outro lado do muro, acontecem coisas fantásticas, mesmo no cenário que estamos, mas também acontecem coisas fantásticas. O que eu aprendi mais é que estas relações que nós vamos criando com as pessoas, e com pessoas que estão em situações complicadas, estamos sempre a aprender todos os dias, a maneira como elas vivem, como elas estão, como elas se posicionam em relação aos outros, em relação de fora do muro. E o que eu aprendi, que estou a aprender, é sempre estar disponível para ouvir o outro, e pôr-me no lado do outro, e estar do outro lado do muro. Independentemente, o que aconteceu, é perceber, tentar perceber, de certa forma, é como é que, de um momento para o outro, estamos numa situação delicada, mas depois há muita coisa à volta do que acontece. E eu vou sempre, tendo as minhas dúvidas também, e vou tendo a minha procura, acima de tudo, é não estar naquela posição, eu estou deste lado, e eu estou do outro. É viver o momento, estar com eles, e tentar aprender também ao máximo com eles, e comigo próprio. Pronto, são sempre grandes desafios, porque são situações, sempre novas para mim, quando estou em cenários desses. e para mim é um privilégio também poder, através de grupos como a PEL, que apostaram em mim, e acreditaram no meu trabalho, ter a oportunidade de ver, como o dizia há bocado, com estas pessoas, a oportunidade de assistir, resistir e criar um documento, através do qual, que vou tendo do nada, e depois acontece uma coisa, um produto final. tchau.